No novo quadro, Seu Direito, magistrados e especialistas convidados do programa Justiça em Questão respondem às dúvidas dos telespectadores. Hoje vamos responder a Luciano Aquino, que deixou uma pergunta no nosso canal no YouTube. Tem uma causa contra uma empresa por danos morais. Não pagaram dentro dos 15 dias. Quanto tempo leva para a penhora? O desembargador Amaury Pinto Ferreira, da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esclarece a dúvida. Confira. Transcorrido o prazo de 15 dias para que o devedor efetue o pagamento, se ele não o fizer, o credor vai ter que indicar bens à penhora para o juiz. A penhora poderá ser recaída em bens imóveis e móveis. Se for dinheiro, a penhora recaída em dinheiro, é mais rápido porque o juiz libera. Se recair em bem imóvel, será feito o leilão ou praça desse bem, arrecadado o valor, ele irá receber. Ele pode requerer no juízo que oficie-se aos bancos, à Receita Federal, para a procura de bens. Agora, o prazo, o processo vai ficar parado até a indicação e encontro desse bens para a penhora. Será dentro de um prazo razoável de se encontrar bens. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail Justiça em Questão, tudo junto e sem acento, arroba tjmg.jus.br Ou deixe o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com barra justiça em questão.